Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe Davanço e hoje eu vim trazer para você essa casa-terra. Hoje eu estou aqui no condomínio Duas Marias, para você que já conhece ou já ouviu falar aqui do condomínio Duas Marias. Nós estamos numa região central aqui da cidade de Indeatuba. O condomínio Duas Marias, ele fica praticamente dentro do parque ecológico aqui da cidade, que é o nosso cartão postal. Na saída da portaria aqui do Duas Marias, mais ou menos 200, 300 metros, nós já estamos no parque ecológico. Então é uma localização totalmente privilegiada do condomínio. É um condomínio muito procurado aqui na cidade, muito conhecido. É um condomínio super agradável aqui. Só para vocês terem uma noção, deixa eu dar uma voltinha aqui para mostrar em volta da casa. É um condomínio que tem fiação subterrânea, é um condomínio que tem um padrão de casas muito bacana. Tem uma área de lazer muito boa também, tem academia, tem quadra de beat tênis, tem salão de festas, quiosque, piscina. Então tem uma infraestrutura de lazer completa e a localização também que eu já falei para vocês. Hoje eu vou filmar essa casa-terra. Aqui no condomínio Duas Marias tem bastante sobrado, então a gente tem uma dificuldade muito grande em achar casas-terras para venda aqui. Então essa é uma oportunidade para você que procura uma casa-terra. Aqui o terreno é de 360 metros, então é um baita de um terreno, uma metragem muito boa. E vamos lá, eu vou mostrar a parte interna para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Se quiser marcar uma visita comigo também, me chama no WhatsApp, eu tenho certeza que você vai adorar essa casa. É uma casa muito boa, ambientes integrados, piscina, são três suítes, há ótimos acabamentos, escritório também. Então fiquem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes dessa casa. Aqui começando pela fachada da casa, garagem coberta para dois veículos, mais dois veículos na parte descoberta. Ali nós temos uma entrada que entra direto para o corredor lateral da casa, tem a lavanderia ali também. Fachada com a pele de vidro, pé direito alto também, bem imponente a casa. Paisagismo aqui do lado direito e aqui também, nessa parte central, ficou bem legal, ficou bem bonito. Iluminação, a casa tem um projeto de iluminação bem bacana também. Então vamos lá, acompanhe comigo aí todos os detalhes da casa. Aqui nós temos uma porta pivotante em alumínio, muito boa também, bem leve. Então sejam todos muito bem-vindos novamente. A cascata ali está ligada, a cascata não, está saindo um pouco de água ali da piscina. Então eu acho que pode ser que atrapalhe um pouco no áudio. Então eu vou falar um pouco mais alto quando chegar lá perto, para não atrapalhar nessa questão do áudio. Então esse aqui é o living principal da casa, ambientes integrados como eu comentei, pé direito alto. E aqui, logo na entrada, nós temos a parte do escritório. Ele deixou aberto, mas se você quiser fechar aqui, você consegue fechar. E fica um escritório bem grande, bem imponente, uma estação de trabalho para duas pessoas tranquilamente. A parte da pele de vidro aqui, olha como fica. Uma iluminação natural muito boa aqui também, durante o dia praticamente não precisa acender as luzes. Então, esse é o espaço do escritório e aqui o espaço da sala de TV e da sua sala de jantar. São dois ambientes integrados, já totalmente integrado com a cozinha também. O ponto do ar-condicionado está aqui e tem um ponto para ar-condicionado central também. Então aqui tem o ponto para o cassete, que ele vai dar conta aqui de climatizar todos esses ambientes. Espaço para colocar uma televisão aqui, fazer um painel. Então, essa casa já está muito bonita, mas eu fico imaginando ela decorada. Ela decorada vai ficar ainda mais bonita. É uma casa muito boa, que tem uma planta bem bacana. Aqui, se você gosta de mesa de jantar grande, aqui você consegue colocar uma baita de uma mesa de jantar para 12 lugares, para receber bastante gente. Cozinha já totalmente integrada também, com essa bancada aqui em quartzo. Isso aqui é um quartzo branco. Espaço para colocar as banquetas aqui também, para as refeições rápidas. Aqui também, quartzo branco já com uma pia bem grande. Aqui a parte para lava-louças também. Ponto de água para o filtro da água também. Aqui o espaço com os móveis planejados aqui. Torre quente, forno e micro-ondas. E aqui mais móveis planejados na ilha também. Então, já está completinho aqui com os móveis planejados. Deixa eu mostrar desse lado também. Aqui nós temos ponto de água para a geladeira side by side. E aqui do lado, nós temos esse espaço de dispensa. Então, aqui você vai colocar algumas prateleiras e vai usar isso aqui como dispensa, bem próxima da cozinha. Fica em uma posição bem estratégica aqui da casa. Então, super fácil acesso também, para você pegar os seus mantimentos na hora de cozinhar. Aqui, precisa fazer o corte para colocar o cooktop. Eu sei que muita gente vai me perguntar. Então, o espaço do cooktop está aqui. E aqui na parte de cima, nós temos a infraestrutura para colocar a coifa. Então, dá para ficar ainda mais bonita essa cozinha. E agora, integrada aqui com a parte externa, nós temos a área gourmet. A área gourmet ficou bem espaçosa também. Olha isso. Aqui você consegue fazer um fechamento em vidro também. Se você precisar sentir essa necessidade. Mas ficou uma área gourmet bem bacana. Olha o tamanho dessa bancada aqui para atender o churrasqueiro. Uma churrasqueira a carvão também. Olha que bonita. Bancada aqui, deixa eu já aproveitar que eu estou aqui para mostrar o corredor lateral aqui, que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo. Então, essa é a porta que dá o acesso ali para a garagem. E aqui, você tem a opção já da sua lavanderia. Totalmente privativa, já com os móveis planejados também. Olha isso. Bem completa. Tem espaço ali para pendurar as roupas. Espaço para duas máquinas de lavar ao se precisar. Aquela máquina convencional também dá para ser utilizada. Então, esse foi o espaço aqui da lavanderia. E voltando aqui para a nossa área gourmet. Olha que espaço bacana. Deixa eu mostrar de um ângulo diferente também para vocês conseguirem ter uma noção. Ali, tem um ponto de ar-condicionado. Então, se você fechar aqui, você consegue manter esse ambiente aqui climatizado também. E naquela parede ali, você consegue colocar também uma televisão. Fora que também aqui no gourmet, cabe uma mesa bem grande de jantar. Então, eu faria isso. Colocaria mais uma mesa aqui no gourmet. Jantar do lado de fora. Aqui em Déatuba é uma cidade bem quente. Então, você consegue aproveitar bem esse espaço externo. Aqui, sobrou bastante espaço de quintal também. Olha isso. Uma piscina. A piscina está com a água abaixo, mas ela tem essa... Ela é sem o skimmer, né? Então, ela tem essa possibilidade de ela aparecer com uma borda infinita. Tem iluminação em LED. Está preparada para aquecimento. Está preparada também, ó. Aqui tem um cano. Está preparada para colocar uma cascata aqui. Se você precisar, se você gostar de cascata. Ela está preparada. Olha desse ângulo aqui. Chuveirão aqui nessa parede. Bastante iluminação, ó. Então, a noite, ó. Ela fica bem bonita. Ele fez mais iluminação aqui nessa parede. Aqui na parte de cima também tem iluminação. A casa de máquinas da piscina está aqui nessa parte. Bem fácil acesso. E aqui nós temos esse banheiro completo também. Que é para atender essa parte de piscina. Então, isso é muito bom. As pessoas que estiverem molhadas aqui, ó. Já conseguem tomar um banho. Ou, quando você estiver fazendo churrasco, as pessoas conseguem utilizar esse banheiro externo. Tá? Ninguém vai precisar entrar molhado aqui na sua casa. Então, esse é o ângulo aqui da piscina. As três suítes, ó. Essa é a suíte master. Segunda e primeira suíte. Estão viradas aqui para a área do quintal. Então, essa é uma vantagem também bem grande. Mais um ângulo diferente aqui. Terreno de 360 metros é muito bom, né. Porque ele sobra, além da fachada ficar bem imponente. Ele sobra bastante espaço aqui de quintal. Se você gosta de receber as pessoas. Fazer um churrasco para a família no final de semana. Eu considero o tamanho do terreno ideal. Acho muito bom esse tamanho de terreno. Então, agora eu vou mostrar a parte íntima para vocês. Antes disso, ó. Tem mais um lavabo aqui. Com clara boia. Lavabo já com espelho, ó. Ótimos acabamentos também. Uma pedra branca aí, né. Sintética. Todas as portas, ó. Brancas. A casa já está com o boiler instalado. Então, nós temos água quente e água fria. Em todas as torneiras. Em todos os chuveiros. E esse aqui é o espaço da primeira suíte. Tá. A primeira suíte aqui, ó. Cabe uma cama de casal. Tranquilamente. A cama de casal vai ficar aqui. De frente, ó. Para vocês entenderem. Bem de frente aqui. Para a televisão. E nessa parede aqui. Você consegue colocar o seu guarda-roupa. Já com o ponto do ar-condicionado. Aqui em cima também. E esse aqui é o espaço. Do banheiro. Já com a mesma clarabóia também. Que acompanhou aquele lavabo. Aqui também tem box. Ducha. Já com nicho. Já com os móveis planejados aqui também. Tá. Já está com espelho. Então, um banheiro completinho aqui. Para você. Para atender a sua família. Seguindo aqui no corredor. Nós temos esse espaço de roupeiro. Para você fazer um roupeiro bem grande, ó. Até a parte de cima. Tá até assim. Aqui, ó. Para você fazer o roupeiro, tá? Esse quarto. Ele é praticamente. Deixa eu mostrar. Só de um ângulo diferente. Para vocês terem uma noção. Mas ele é praticamente do mesmo tamanho. Daquele primeiro que eu mostrei. O banheiro também, ó. Com a mesma disposição. A única diferença é que esse aqui não tem a clarabóia. Tem uma janela comum aqui. Porque lá tem uma clarabóia. Mas do mesmo tamanho também. Que é para não ter briga. Se você tiver dois filhos aí. Não vai ter confusão. Com o quarto. E essa daqui é a suíte principal. Tá? A suíte master. Logo de frente aqui. Deixa eu fechar para vocês. Terem uma noção como fica fechado. Ó. Tem essa porta. Tá? Feita com os móveis planejados. Então tem um ripado aqui. E ele tá. O closet ele tá escondido aqui atrás. Dessa porta. Abriu. Tá o closet. Da suíte master. Bem grande também. Olha a quantidade de armários aqui que nós temos. Closet bem espaçoso. Tá? Então esse é o closet da suíte master. Saindo aqui do closet. Olha a quantidade de iluminação em LED também. Ficou bem bonito aqui. Feito com a mercenaria. Detalhe bem legal. E esse aqui é o espaço. O tamanho do quarto, né? Lembrando que esse aqui é basicamente para você colocar a cama. E se você quiser fazer mais um guarda-roupa aqui. Você consegue fazer também. Percebe que ele deixou todo esse espaço aqui dessa parede. Para fazer mais um guarda-roupa. Porque a disposição da cama está aqui. Ou se você quiser colocar a cama também nessa parede aqui. E colocar a televisão ali. Ou ele deixou o ponto ali também para a televisão. Enfim. Vai ficar a critério. O que ele pensou aqui foi colocar a televisão nessa posição. E você olhar para a televisão aqui. Então, fica a seu critério. Fica ao gosto de quem comprar. Uma arquiteta aqui. Um projeto de arquitetura. Essa casa vai ficar ainda mais bonita. Banheiro com duas cubas. E com dois chuveiros ali. Saindo do teto. Então, ótimos acabamentos também. Nicho bem grande. Já com box. Esse espelho. Banheiro bem completo aqui. Para atender você e a sua família. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da casa. Que você tenha a possibilidade de sair aqui. E já está direto aqui para o seu quintal. Olha que bacana. Acordou cedo. Abre a sua janela automatizada. Semi-automatizada, né? E já está direto para o seu quintal. Isso aqui ainda é a tuba. Isso é qualidade de vida. Esse é o condomínio Duas Marias. Um condomínio muito procurado aqui na cidade. E essa casa está à disposição. Então, se você gostou. Me chama no WhatsApp. Marca uma visita comigo. E até o próximo vídeo.